Eu muitas vezes vim de Fortaleza, de Parucaraí, de Amorada, e tinha que vir por Itapipoca, porque a estrada estruturante sobe até o Barrempo. Agora, a estrada do Sol Poente, a nossa estruturante, corta todos o nosso município de Amorada. Trazendo defesa e participando a vida das nossas pessoas. É para isso que o Partido dos Trabalhadores e o 13 é governo na nossa mudança. Agora, com o governo Edvaldo e do Tomézinho, nós vamos cuidar das estradas que dão acesso à estruturante e também à rotoguinha que sai da sede do município até em Caraíba, Amorada. Esse Edvaldo é o nosso companhia que ajuda você e a nossa administração e os nossos vereadores. O nosso presidente do sindicato dos rurais, o nosso Edvaldo, nós visitamos várias vezes a figarça, mosquito e tantas outras comunidades. O acesso era muito difícil. Agora, com essas duas rodovinhas asfaltadas e com a construção das localidades até elas, a nossa vida vai ficar muito mais fácil. E aquelas visitas que eu fazia ao mosquito, à graça, passando por aqui algumas vezes sem parar, vou ter muito mais facilidade para poder vir até vocês. A gente está aqui, na sessão de 2004, quando o Edvaldo de Gertrude visitava a nossa seguridade, ele numerou que faria 10 postos de saúde no seu primeiro momento. E eu ficava preencido, não dizia nada e anotando, que deu dos 10 postos a 1 e agora pode fazer 1, pode fazer 1, pode fazer 1, pode fazer 1, nós vamos avisar vocês, porque tem 6, pode fazer mais 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 3. Eu lembro do debate do Estilo e 4, quando o Edvaldo procurava as escolas públicas e elas estavam caindo as duas paredes, como era a escola porca de moita. E hoje é uma escola de igualidade que criticava os municípios, a nossa cidade, a nossa cidade, nós precisávamos de uma escola moderna e cirurgia fundamental para atender bem as nossas crianças. Aquela escola na entrada na cidade, eu orgulho de toda filha e todo filho de avançada que vive nesse município ou que está em Brasil. Meu Deus Mar, a grande empresa faz de menos. Contra o Deus Mar, muitas vezes, no avião indo para Brasília, eu indo ajudar o governo Lula e as famílias do Ceará. E ele, como bom empreendedor, cuidando dos seus empreendedores, dos seus negócios. E ele sempre diz, nunca tinha passado pela mente dele que a sua terra natal tivesse uma escola modelo como é aquela que você tem de avançar. Agora é uma coisa, com o seu futuro, nós vamos dar continuidade à construção da nossa escola pública, parte dela, com recurso próprio, porque você é um bom administrador. E eu, meu Deus, que nós vamos conseguir diversos recursos próprios para fazer reformas e salas de almas com a nossa querida montada que está fazendo. Mas nós vamos fazer, tem forma do pelo, com o ensino infantil, para que as meninas de 4 meses de idade, para que os meninos de 4 meses de idade, possam passar a diáloga, para ali, passar parte do seu tempo, que a mãe dessa criança pudesse se dedicar a cuidar melhor dos seus filhos maiores e também ajudar na melhoria da renda da sua família. Eu sei qual é a dificuldade de um jovem sair da nossa montada para estudar em Sobral ou em Itapipoca para fazer o seu custo superior. Nós, de futebol, vamos ajudar você a trazer para cá a Universidade Aberta do Brasil. A Universidade, a República Federal, de qualidade e gratuita. O que nós precisamos, o que nós precisávamos era de uma boa sede que a escola mudemos. A noite terá esse espaço. Agora, em novembro, ajudem-os a resolver a eleição no dia 5 de outubro, porque eu preciso que a Universidade Aberta do Brasil o ministro da educação com a sua passinha que ele leva, com a sua maneira simples, mas com boas propostas e com propostas que a gente possa se apresentar com a Universidade Aberta do Brasil, aqui, para a nossa juventude, na nossa montada, como outros municípios já fizemos ali, na nossa Quixadá. E só conseguimos fazer na nossa Quixadá, porque lá, as famílias, os jovens, a juventude da nossa Quixadá ajudou a reeleger Hilário Márcio. Nós estamos aqui ajudando a manter o Edmundo Gertui na nossa Prefeitura. Eu lembro muito bem do debate que era feito no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nas nossas comunidades, na nossa gestão da necessidade da água, a água de beber, a água que melhora a nossa produção. E o Edvaldo, no seu primeiro mês de governo, lá em 2005, já comprava a fazenda Iraceta e construía uma certa passagem que hoje abastece o nosso município. O Edvaldo, no Edvaldo, os nossos vereadores, as nossas vereadoras, todos pediam de que a gente viabilize.